Da dedicação exclusiva Em resposta ao nosso colega Renato, gostaria de esclarecer alguns pontos Apesar do nosso colega Tiago, Arnaldo César Coelho Vela, ter comentado que a regra é clara Realmente, a regra é clara Porém, há necessidade de se observar o que determina Que quem determina isto é a lei municipal de criação ou constituição do conselho tutelar Há três possibilidades, e vamos a elas 1. Se a lei for omissa, haverá a possibilidade do conselheiro tutelar possuir duas funções Mesmo contrariando o que dispõe o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA Claro, até que a lei seja alterada devidamente 2. Se a lei não permitir, não permitiu e ponto final 3. Se a lei permitir, ela estará contrariando o que dispõe o CONANDA Vamos ver o que determina o órgão máximo da infância e juventude no país? 3. Resolução 75 do CONANDA 4. Considerada a extensão do trabalho e o caráter permanente do conselho tutelar A função de conselheiro, quando subsidiada, leia-se, remunerada Exige dedicação exclusiva, observado o que determina o artigo 37, incisos 16 e 17 da Constituição Federal Poderíamos discutir esses incisos do artigo 37 Porém, na nossa opinião, não haverá compatibilidade de horários exigida pela Constituição Pois o conselheiro pode ser chamado a qualquer momento Assim, os conselheiros municipais dos direitos da criança e do adolescente Devem adequar suas leis a esta resolução do CONANDA Quem não o fez, está defasado e atrasado Consequentemente, não estará atendendo corretamente a criança e o adolescente do seu município Os municípios, então, devem se adequar a essas realidades de dedicação exclusiva Posto que não há como servir a dois reis ao mesmo tempo Vamos pensar, por exemplo, num caso de um conselheiro que é ao mesmo tempo professor e conselheiro Quando ocorrer de sua diretora violar os direitos de um aluno Qual será a posição do conselheiro professor? Para evitar situações como esta e outras que certamente o CONANDA Resolveu lançar a dedicação exclusiva, a qual apoiamos com fervor Bom Carnaval! Abraços tutelares!